Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolsas de Estudo e aqui vocês vão poder conferir várias oportunidades de Bolsas de Estudo, seja no Brasil, seja no exterior, para graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos profissionalizantes, cursos de idioma. Aqui também vocês vão ter acesso a vários cursos online e gratuitos. O nosso objetivo aqui é divulgar e promover a expansão do conhecimento, para que todas as pessoas possam, seja da sua casa, seja buscando em outros lugares, uma oportunidade melhor para crescer e se desenvolver. Para começar, eu vou deixar aqui, linkado na descrição do vídeo, um post que tem no nosso blog falando de alguns sites que você pode acessar para conhecer oportunidades de Bolsas de Estudo, seja no Brasil ou seja no exterior. Então, se você é aluno de graduação de algum curso e quer fazer uma graduação sanduíche ou quer fazer uma pós-graduação fora do Brasil ou aqui mesmo no Brasil, acesse o link que está na descrição para que você tenha acesso a essas 5 oportunidades que a gente colocou em breve, nós estaremos trazendo para vocês também mais oportunidades, principalmente para estudos na Europa, já que o período de inscrições abre sempre no começo do ano para o período de estudo 2016, 2017. Então, fica ligado aqui no canal, inscreve e dá aquele like se você gostou das nossas dicas e acessa o link aqui na descrição do nosso post no nosso blog, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri